Tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, a todos que nos assistem pela TV Câmara, Câmara 16. Senhor presidente, senhora presidente, vereadora Paula Ioles, nesse momento, presidente dessa sessão, eu ontem estive mais uma vez visitando um bairro, o bairro Tijuca. Como sempre, como a população nos cobra, a gente vai até a comunidade e assim a gente vai acompanhando de perto o trabalho. Como faz o vereador um trabalho, podemos dizer, igual que nem o vereador Edicá-los. Eu acho que é isso que tem que acompanhar de perto, ver e sentir de perto os problemas da nossa comunidade. e ontem, então, no dia 3, estive acompanhado, acompanhando, então, as obras do calçamento. Mas antes disso, eu quero mostrar essa primeira foto aí. Pode voltar na primeira aí. Antes, antes da... tem uma foto aí da primeira reunião que teve. Essa primeira aqui, ó, novos colegas. vereador Edicá-los. A gente teve acompanhando essa obra aqui, que são três ruas aí, estão aí até, inclusive, o Pedruca, conhecido como Andarilho, aquele de chapeuzão aí, Andarilho, o cigano Andarilho, que também mora nas proximidades. Como também a gente foi visitar o Mercado Tizote, Mercado Zote, que está ali, também, né, que mora, que também tem um estabelecimento. E assim, nós temos cobrança desses moradores, desse cigano Andarilho, e assim, de outros moradores que estiveram com a gente. E junto com o mercado, então, olha, esses beijos, mais moradores aí, e também a parceria, a cobrança, podemos assim dizer, do Mercado Tizote, Tizote. E aí vocês percebam, colegas vereadores, que a gente está acompanhando de perto e cobrando. São três ruas, presidente, Paulo Ioles, que a gente cobrou o calçamento, a gente cobrou o calçamento. Então, a gente foi acompanhando de perto, cobrando, inclusive, a engenheira Grace, muitas vezes, nós queríamos fazer reuniões lá na comunidade, fazer uma, ampliar mais, mas não precisou. Foi de atrás da engenheira Grace, ela nos falou que estavam já vendo, dando atenção a esse ponto. Então, o próprio engenheiro, que faz parte desse projeto, e, realmente, como falaram, que estavam dando atenção a essa rua, a rua, está saindo. E vocês percebam, nessa foto aí, que estivem acompanhando, a primeira vez, então, foi dia 5 de dezembro, de 2018, a segunda vez, no dia 4 de junho, de julho, de 2019, que já, então, tinha as máquinas aí, vocês percebam, que já tinha as máquinas trabalhando, nesse trecho, acompanhando, o nivelamento das ruas, e tal, muitas, as pessoas, muitas naquela hora, inclusive, ficam, constrangidas, até porque, muitas vezes, quando a máquina chega, nesses locais, vai arrancando, tudo fora, depois, é colocar tudo novamente, porque tem que baixar, levantar, então, na hora, as pessoas ficam meio assim, sabe que vou ficar assim, sabe que vou ficar assado, não, mas tudo vai ser resolvido, e, e, desde já, parabenizar o trabalho, que faz essa, essa obra também, quem trabalha, com o calçamento, quem trabalha, para nivelar essas ruas, porque não é fácil, uma rua, são três ruas, uma travessa aqui de cima, uma que desce, e mais uma travessa de baixo, umas ruas, muitas vezes, estreitas, e para nivelar, e para deixar bonito, para assim, depois, ter o calçamento, e ontem, então, vocês percebam que, no dia 3 de setembro de 2019, estava ali o vereador Bandeira, junto com a comunidade de novo, acompanhando os funcionários, ontem nós estávamos acompanhando mais de perto os funcionários, trabalhando, colocando o calçamento, então, então, a gente percebeu que, desde o início da, da, da cobrança que eu esteve presente, e até agora, as coisas até andaram rápida, se todas as coisas, se fossem assim, vereador Maneguzzi, seria bem melhor, porque, vocês percebam que, do dia 5 de dezembro de 2018, foi a primeira visita, 4 de julho, foi a segunda, e a terceira ontem, então, dia 3 de setembro, de 2019, já estão colocando, esse calçamento, vereador, vereador, colegas vereadores, vereador Frizo, então, se todo esse trabalho, fosse até rápido, porque isso aí, podemos dizer que foi rápido, muitas vezes, a gente sabe que não é fácil, mas, ontem, então, eu estava aí acompanhando, os funcionários, colocando, o calçamento, os trabalhadores, que, belo trabalho faz, parabenizei, inclusive, esse trabalho que estão fazendo, porque, muitas, até eles comentaram que as pedras, não são da melhor qualidade, mas, estão fazendo o serviço, ótimo, da melhor qualidade, e, com certeza, essas ruas aqui, que vão falar aqui, das ruas, então, doutor, Nilson, Teobaldo, Schaefer, Nair de Grande Gaze, e rua, Jaime, Gonçalves da Silva, então, essas três ruas, com certeza, vão ficar contempladas, então, parabenizar, inclusive, o trabalho dos calceteiros, e parabenizar o trabalho da Prefeitura, sempre digo aqui, que tem que parabenizar o que está sendo feito, e também, o trabalho desses nossos funcionários e amigos, e amigos que temos aí. Dito, feito esse registro, quero também fazer um outro registro aqui, senhor presidente, fazer um outro registro que nós tivemos, há pouco tempo atrás, acompanhando aquela obra da, da Rodovia, da, que varou, a Estrada dos Rombeiros. essa estrada, que a gente cobrou, dos postes, e aqui, a Prefeitura, então, fez a sua parte, vereador Adiró, a Prefeitura penaliza a empresa, responsável por retirada de postes, em obras de asfaltamento, parabéns, é esse trabalho, tem que, punir sim, porque, é uma vergonha, que um poste esteja aí, ficar trabalhando seis meses, um ano, não sei quanto tempo, um poste, está trabalhando um trabalho, como esse. Então, aqui está dizendo, que a Prefeitura de Caxiçú, abriu um processo de penalização, contra a empresa, responsável pela retirada de postes, de estradas municipais, que estão passando, por asfaltamento. Que bom, vamos acompanhar de perto, se isso vai vingar também, para que isso seja resolvido, contra o antes, devido ao, que atrasa muito os serviços. Então, a empresa ainda poderá protocolar, novos colegas, esclarecimento junto à central de licitações. E o andamento do processo, de acordo com o recurso apresentado, é que definirá, então, as sanções que serão aplicadas, podendo chegar à multa, ou a rescisão, do contrato. Isso aí, temos que ficar acompanhando de perto, essa questão. De qualquer forma, no caso da Estrada dos Romeiros, o contrato foi, então, aditado para que a Codeca tenha, tempo hábito para finalizar, o serviço de asfaltamento, antes desse processo administrativo. E a Prefeitura já fez, outras duas notificações oficiais, cobrando maior agilidade. Então, parabenizar a ação da Prefeitura, que temos sim, que algo tem que ser feito, que eu já falei aqui, algo tem que ser feito sobre essa questão, que não podemos, por causa de um poste, meia dúvida de poste, aí nessas avenidas, nessas ruas do nosso interior, na estrada do nosso interior, atrapalhar o trânsito, atrapalhar a bela obra, eu sempre falo aqui, porque asfalto do interior é necessário e de fundamental importância, porque, a gente sempre diz aqui, hortifruti grangeiro, é turismo, e nós precisamos trabalhar firme e forte na questão, tem muitas coisas ainda para nós batalhar aqui, seja nas pontes, se alargamento de pontes, a gente tem muitas pontes, no nosso interior, foi feito muitas, mas tem que ser, muitas ainda, tem que ser ampliadas, alargadas, sinalizadas, a gente tem que estar acompanhando de perto essa questão também, para que isso se resolva o quanto antes. Como a gente irá acompanhar também, a entrada aí de, hoje de tarde, a gente vai ter uma reunião da entrada de Vila Seca, da entrada de Fazenda Souza que vai para Vila Seca, que a população está nos cobrando, porque a empleiteira quer começar de Vila Seca para cá, e aí os moradores querem que comece daqui para lá, então a gente vai ficar junto, acompanhar de perto essa questão, ver se tem como nos ajudar, vereador Kiko, se a gente tem como ajudar, a gente vai ajudar, então a gente vai ficar de perto, acompanhando de perto, que coloque essa prefeitura, que coloque duas empleiteiras, então se é que a população queira, e que, para concluir, Sr. Presidente, e que seria necessário, e assim que, e se consegue fazer isso. Mas a gente está lá também, dando atenção, e outro trecho de asfaltozinho que eles querem lá, já que vai passar o asfalto lá, se assim, conseguir fazer, a prefeitura conseguir fazer, para que esse nosso povo, do Distrito da Mendes, de Fazenda da Sousa, e nas imediações, fique contemplado. Era isso, Sr. Presidente, meu muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, e aí, e aí,